Hoje é dia de celebrar o amor e vai ter mais do que noivas aqui. Hoje os noivos estão participando porque hoje é dia de curso de noivos e a gente está muito feliz de receber todo mundo nesse lugar mágico e encantador. Totalmente preparado para ter uma experiência muito especial com mais de 30 casais. Porém, a gente também se preocupa em trazer um conteúdo, um assunto, um papo muito especial, um assunto do coração mesmo, preocupado com tudo o que acontece depois do sim. Além de falar de vestido, de lua de mel e de lembrancinhas, é a gente também levantar a nossa bandeira de que a gente acredita no casamento e que, bom, isso aqui é só uma caminhada, uma jornada para tudo o que vai viver, tudo o que vai acontecer depois do sim. E eu participo desse curso de noivos desde a primeira edição e nós estamos hoje aqui para a terceira edição. E é um tempo que a gente tem uma conversa com os casais para falar do que virá depois do sim. Então, eu, por exemplo, converso sobre tempo de qualidade, falo sobre a sexualidade do casal, além de conversar sobre temas de espiritualidade e de vida financeira também. É um prazer participar disso junto do Lápis de Loura. Hoje foi um momento de falarmos para os noivos sobre o desejo, a via da paixão e a via do amor comprometido. Muitas vezes, quando a gente diz o sim, acontece que a molécula fantástica do prazer desaparece. E como fazer para que essa molécula continue circulando no nosso corpo? Porque a hipófise está lá, armazenada, mas alguma coisa acontece que não libera. E hoje nós podemos falar sobre isso, como você continuar com o mesmo prazer que você tem na vida de solteiro quando casa. Por que ela se esconde e como fazê-la para tirar do esconderijo? Maravilhoso! Todos os casais deveriam estar aqui. Maravilhoso! Maravilhoso! O dia de hoje foi muito especial aqui no Vila Mandacaru, esse curso de noivos. Primeiro que foi o local que a gente escolheu para o nosso casamento, então foi bem bacana ver como que ficaria tudo decorado e tudo mais. E foi muito legal participar de um curso que fala não só da festa, mas das outras coisas da vida de casado. É, foi bem divertido, a gente deu boas risadas também, o pessoal foi muito bacana, bem legal conhecer todo mundo e próximas edições aí é recomendado vir, viu? Estamos aqui no curso de noivas e foi muito bacana, né amor? Porque as meninas do Lápis de Noiva tiveram preocupação de trazer um tema que ninguém conhece, que é tipo, e depois do casamento? E agora? Casei, né? Ninguém pensa nisso, né? A gente fica tão preocupado com as coisas do casamento, de organizar tudo e o pós. Então foi um tema que foi abordado e é muito legal de pensar. Música 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 Tchau. Tchau.